Toda segunda-feira a gente recebe voluntários de Amor Exigente. E Amor Exigente, para quem não conhece, é uma instituição linda, da qual eu faço parte, defendo com incidência, porque eu vejo que dá resultado, gente. São grupos de auto e mútuo ajuda, eles fazem reuniões semanais, reuniões com cerca de duas horas, agora as reuniões online, o que facilita, porque você pode participar de qualquer lugar do planeta e você vai ver como esse programa é lindo. Um programa que oferece qualidade de vida. Para quem tem um problema com a dependência química, é inevitável, tem que fazer. Agora, se você não tem um problema, dependente químico ou codependente, no caso, responsável por um dependente químico, faça parte também para que você possa aprender a viver mais feliz, possa aprender a colocar limites, possa aprender a ter uma vida mais leve. E agora, nesse momento, a gente precisa muito aprender tudo sobre isso, né? E hoje a gente conversa sobre a rotina saudável com o diretor de grupos de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, e também, via Skype, vou conversar com o coordenador de sobriedade, o Fabio Antunes. Então, eu vou já receber o Luiz Fernando. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. É isso mesmo. Muito bem, muito obrigada por estar aqui. E eu só não sei se eu sento aqui, vou sentar aqui então com você. Luiz Fernando e eu já tivemos a Covid-19, já estamos imunizados, você já fez seu exame de anticorpos? Ainda não, mas vou fazer. Mas já está tudo certo, né? Estamos muito bem, eu e minha esposa, passou. Que bom, né? E eu acho bom a gente poder falar sobre isso, as pessoas às vezes ficam com muito medo de falar nesse assunto, né? Infelizmente, a gente sente o preconceito quando a gente tem a Covid-19. É um negócio impressionante, né? E eu acho que a gente sente esse preconceito exatamente pela falta de informação. E porque a notícia é sempre das pessoas que se foram, infelizmente as pessoas se foram, né? Mas muitas, milhares de pessoas são curadas diariamente. Isso é importante a gente falar. Então, está aqui Luiz Fernando e eu, e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o que o medo faz com a gente, Luiz Fernando? Olha, o medo nos paralisa, e segundo o Padre Haroldo, nós não devemos tê-lo, e sim amor. Porque ele nos dizia medo de nada, só amor. É isso mesmo. É claro que devemos ter muito cuidado, eu e minha esposa tivemos muito cuidado, fizemos tudo aquilo que era apregoado para que nós fizéssemos, mas aconteceu, fomos contaminados em algum momento, mas por sorte, fomos muito bem tratados. Nunca sorte, sempre jesuicidência. É, deucidência. Deucidência. E estamos aqui firmes e fortes, e continuamos nos cuidando. Vocês chegaram a ser internados, algo assim? Não, não. Nós fizemos um tratamento, eu não vou falar o nome do nosso plano de saúde, mas eles foram muito atenciosos conosco. Eu vou falar, gente, não tem nada a ver com isso, mas ele me contou nos bastidores, eu acho legal falar assim, porque quando a mídia quer falar, mal fala. Então eles foram bem tratados, o Luciano me falou pela Preventicênio, que teve um cuidado excepcional com vocês, né? Isso, e assim que nós tivemos os primeiros sintomas, nós telefonamos, e eles no dia seguinte enviaram para nós a cloroquina, a cloroquina e a azitromicina, é isso? Nós chamaram cloroquina com azitromicina. E depois, no terceiro dia, fizemos o teste, que deu positivo, e a partir daí, os médicos nos ligavam todos os dias, pela manhã e pela tarde, nos acompanhando. Eu precisei fazer uma ressonância magnética de pulmão, para ver se estava tudo bem. A Cleide não precisou, os sintomas dela foram mais fracos. Mas, depois de 14 dias, tivemos alta, e aí cumprimos ainda um período de quarentena, para evitar que pudéssemos, possivelmente, fazer algum contágio para alguma outra pessoa. E rezamos muito, tivemos muito apoio da Família do Amor Exigente. Isso é maravilhoso. E Deus realmente é maravilhoso, estamos aqui. Muito bem, eu fico contente. Apesar do Luiz Fernando ter essa carinha de menino, você fazia parte do tal chamado grupo de risco, né? Sim, fazia parte do grupo de risco. Eu e minha esposa somos sexes, sexagenários. Sexagenários. Mas é assim, tivemos, de fato, muito cuidado, viu, Cláudia? Não foi uma coisa de dizer que nos expusemos ao risco. Mas também nós temos que continuar vivendo, não é? Eu penso que é tudo um grande processo, né? É isso mesmo, a gente vai aprendendo nesse processo. Eu tenho aprendido bastante, sabe? E uma das coisas que eu tenho aprendido é montar uma rotina saudável, é fazer boas escolhas para o meu dia a dia, que, aliás, hoje é o nosso tema principal, né? Isso mesmo. Vamos ver se conseguimos o contato com o nosso amigo Fábio, que é o coordenador geral dos grupos de sobriedade com amor exigente no Brasil, Uruguai, Argentina e onde mais estamos. Estamos chegando no Paraguai agora. Ai, que bom. Felizes da vida. Porque o mundo precisa de amor exigente. Como eu falei para vocês, é uma instituição sem fins lucrativos que tem grupos de alta e muita ajuda. É um trabalho de muita pesquisa do Padre Haroldo, que já se foi, mas Dona Mara junto, para que a gente pudesse realmente viver um programa que desse resultado. E esse programa dá resultado, isso é maravilhoso. Prova disso é que o Fábio, que vai entrar aqui através do Skype, está na sobriedade há muitos anos, não é isso? E sempre compartilha um pouco da experiência dele com a gente. E hoje ele é terapeuta e tem ajudado muita gente nessa sequência da sobriedade, tanto na dependência química quanto na codependência. Tudo bom, Fábio? Olha aqui, ó. Boa tarde. É, ele está aí. Boa tarde. Como vai você? Eu estou cada vez melhor, Cláudia. Eu queria saber o que é que você tem feito, Fábio. Como é que está a sua rotina e o que é que você tem orientado para os seus pacientes em relação à saúde mental? Que eu sempre falo, que é uma das coisas que me preocupa muito, porque o isolamento tem feito as pessoas adoecerem, né? É, é muito importante isso, né, Cláudia? Eu quero agradecer primeiro o espaço, o convite, para a gente poder falar de uma coisa que vem me chamando a atenção e os grupos online, muitas famílias, muitos dependentes que estão num processo de recuperação estão me pedindo ajuda. E essa ajuda para quê? Como que eu faço, né? E é tão importante essa ressocialização pós-pandemia, porque é uma nova rotina que nós vamos criar para com comportamentos mais adequados e com prevenção, né? Utilizar máscara, fazer uma higiene mais elaborada, que nunca nós precisamos se atentar a tudo isso, mas nós temos que ter uma nova forma de rotina. É verdade. E é muito interessante isso, quando me perguntaram por quê. Porque a ressocialização pós-pandemia das famílias, né, das pessoas que estavam isoladas na quarentena, que não estavam saindo de casa, isso é muito parecido de quando um dependente sai de uma comunidade e vai começar a ressocialização de uma forma diferente, com mais prevenção, com mais atenção. Infelizmente, está travando, mas enquanto eles fazem a tentativa de uma reconexão, eu acho que a gente pode continuar esse assunto. E eu achei muito interessante o paralelo que o Fábio nos trouxe, que é uma situação muito parecida com a do dependente químico. Inclusive, quando ele está, por exemplo, na comunidade terapêutica, em distanciamento social daquela realidade que ele vivia, da família, dos amigos, né? Ele está ali num lugar diferente, fazendo novas conexões, de acordo com o que é possível naquele momento. E na comunidade terapêutica, o dependente químico tem uma rotina bem especificada. E isso é importante para manter a saúde mental. É a mesma coisa para a gente aqui, né? Isso e eu também gostei muito dessa comparação que o Fábio fez de como vai ser o comportamento das pessoas após a pandemia e como é ou deve ser o comportamento do dependente químico quando ele sai de um tratamento. Ou comunidade terapêutica, ou clínica, ou moradia assistida, enfim. Mudança de comportamento, reinserção social após o tratamento é muito importante. É um test drive que o dependente químico faz junto com sua família para ver como vai ser a nova vida dele e desta família. E aí entra o que você acabou de dizer, que são as regras, que se na comunidade terapêutica ou na clínica ele tinha horário para acordar, ele tinha rotina para fazer estudos de princípios e passos, ele muitas vezes em comunidade terapêutica tinha cooperação, trabalho, tinha também oração. E quando vai voltar para a família onde ele não tinha tudo isso, como vai ser? Esta semana, sabe, Cláudia, nós estamos atendendo uma família cuja filha estava internada, uma menina de 16 anos, e veio fazer a ressocialização. Então, a ressocialização é um período de dois, três dias, dependendo de como a comunidade ou a clínica estabelecem, em que o dependente químico vai fazer lá um convívio com a família. E os pais não tiveram a expertise de não permitir que ela usasse as redes sociais, pois ela conseguiu, através das redes sociais, arrumar uma pessoa que a acolheu e ela fugiu de casa. Por sorte, o celular dela foi com ela e ele foi rastreado, e a família, junto com a polícia, conseguiram resgatá-la e ela está novamente na clínica. Mas como é importante para as famílias saber a mudança de comportamento? Quer dizer que o dependente químico está vindo para casa para fazer uma ressocialização com a família. Então, ele não tem que estar na internet, ele não tem que estar nas redes sociais, ele tem que estar com a família, rezando com a família, trabalhando com a família, e, desta maneira, se preparando para voltar, assim como nós estamos nos preparando para voltar para a sociedade, para a nossa vida normal, que vai ser diferente do que é hoje, do que já foi, e mais uma nova vida que nós precisamos de preparo. Perfeito. Daqui a pouco eu volto, então. Enquanto isso, a produção vai tentando a reconexão com o Fábio. E a gente continua o nosso assunto, combinado? A gente vai continuar com o Luiz Fernando, e agora reconectados ao Fábio. Fábio Antunes, que é terapeuta, ele estava falando para a gente sobre esse paralelo que ele pensou aí do dependente químico e a reinserção na sociedade, que é o que a gente está esperando viver, né? O nosso novo normal pós-pandemia. Fábio, que bom que você está aí de volta. Vamos lá, continuando o que você estava contando para a gente. Ah, vamos seguir, né? É tão importante falar da suplementação aí, Cláudia, porque nunca nos atentamos tão forte à nossa imunidade, à nossa forma de alimentação, como agora na pandemia. É tão importante elevar a nossa imunidade, elevar o pH, deixar mais alcalino, porque isso promove a nossa saúde e o nosso bem-estar. E já executando uma prevenção. Para se prevenir contra os vírus aí, não só do Covid, mas outros, nós temos que nos prevenir. E essa nova rotina pós-pandemia, nós temos que adequar da melhor maneira. Muitas rotinas se mudaram, estão se transformando, como a rotina de fazer atividade física, de estar em concentrações, em locais de alta concentração. Isso faz toda a diferença para nós nos atentarmos como viver melhor e com qualidade de vida. Eu tenho plena certeza que os grupos online teve uma repercussão internacional e é muito gratificante poder conhecer pessoas de cidades que não existia grupo. E aqui agora ela está tendo oportunidade de participar do grupo e conhecer a metodologia e levar adiante para melhorar a qualidade de vida e possibilitar às pessoas que estão ao redor essa qualidade de vida que só encontrei no Amor Exigente. A nossa metodologia é maravilhosa. E isso está expandindo para todos os locais, não só para as regiões aqui de São Paulo, do Brasil, mas para fora também. E nós somos muito bem acolhidos em todos os lugares que a gente vai. E essa nova rotina nós temos que nos adequar porque existem vários grupos que vão ser abertos porque a partir do momento que eles assistem o seu programa, Cláudio, muitas vezes o Amor Exigente só é conhecido pelo seu programa, é a porta de entrada para eles para conhecer um programa de qualidade de vida tão maravilhoso como é o Amor Exigente. e a nova rotina vai ter que se adequar a essas questões, a uma vida mais saudável. Outro dia uma mãe me perguntou minha filha já terminou o tratamento, será que é adequado ela vir para a sociedade? A minha sugestão é deixe ela ficar mais um pouco lá. Ela está num local de proteção, porque ela não pode esperar mais 30 dias, 20 dias para poder sair de lá com mais tranquilidade e poder iniciar um processo de ressocialização fora com mais certeza de onde vai, por que que vai. E lá ela está em um local protegido. E aí essa mãe conseguiu entender a importância de às vezes controlar um pouco a ansiedade, de retomar uma nova vida em protelar um pouco essa saída. Interessante, porque na verdade o que os pais vivem em relação aos seus filhos, a ansiedade de vê-los ressocializados, de estabelecer uma nova rotina, dos dependentes químicos viverem uma nova rotina, a gente está tendo a possibilidade de experimentar tudo isso agora na pandemia, né? E é interessante porque isso tudo tem gerado um crescimento. Agora é também muito bom para a gente criar mais empatia ainda por quem vive esse drama, para a gente poder entender, se colocar no lugar de quem vive esse problema, essa doença que é a dependência química. E é muito importante que a sociedade toda esteja com olhos bem abertos e que entenda a importância de cada um agir da forma correta, porque juntos a gente consegue realmente encontrar a nossa força, inclusive para acabar com esse mal. Tem gente que fala, é impossível. Eu concordo que é uma indústria violentíssima, a indústria da droga, ela é impiedosa e violenta, gigante, mas juntos, unidos, com compreensão e buscando atitudes coerentes com essa necessidade, porque a dependência química exige da gente uma nova rotina, a gente chega lá. E a gente está experimentando agora viver uma nova rotina com a pandemia, né? É interessante como é que Deus usa um momento de dificuldade para frutificar coisas boas na gente, né? É isso mesmo, Cláudia. Eu gosto muito dos exemplos e da forma como o Fábio nos fala, porque, de fato, será necessário nós estabelecermos uma nova rotina, uma nova vida. Dona Mara já nos dizia em diversas ocasiões que o dependente químico se torna, depois da recuperação, uma pessoa muito melhor. E nós vamos ter que nos tornar uma pessoa muito melhor passando por isso tudo. E também essa comparação entre a angústia que cada um de nós está vivendo porque está em quarentena ou porque está em confinamento e aquela que o dependente químico enfrenta lá dentro da internação. É claro que ele quer sair. Nós também não queremos sair agora todos para ir na praça, para ir nas reuniões, mas podemos ou devemos? Não. Então, o dependente químico quer sair, mas ele pode, deve, só quando tiver alta. É isso mesmo. Olha só que interessante. A gente tem que aprender a lidar com a nossa ansiedade. Fábio, quando um dependente químico chega até você para fazer um tratamento terapêutico com você, muito ansioso, em termos práticos, o que você sugere? O que a gente pode falar para a turma que está em casa? Bom, a primeira etapa é identificar isso, né, Cláudio? E depois começar a criar um projeto terapêutico que seja mais adequado a essa pessoa. Geralmente, a ansiedade, a pessoa fica um ano internada, ou só uma suposição. Ela sai, ela quer colocar todas as dificuldades que ela teve durante uma vida toda, ela quer fazer no primeiro mês, né? Ela não cumpriu uma série de coisas, aí no primeiro mês ela já quer cumprir. E a melhor forma de ajudar esse dependente é conseguir colocar as metas que nos grupos funciona maravilhosamente bem, colocando as metas e alcançando por etapas, né, os objetivos. Perfeito. Gostei disso também que você falou. O foco é exatamente ajudá-lo a construir essa nova trilha de forma serena, né? De forma serena para que ela consiga cumprir e não se frustre. Porque um dos grandes fatores de recaída é a frustração. A pessoa deseja fazer diversas coisas, planeja isso na mente, mas não coloca por etapas no papel, não faz uma programação. E o trabalho terapêutico é exatamente ajudar a promover essa programação e atuar como etapas. Eu não consigo dar um pulo no primeiro degrau e chegar no último degrau de uma escada. Eu tenho que ir degrau por degrau, né, para conseguir chegar à finalidade que é estar no andar de cima. Então, o que o dependente, às vezes, muitas vezes faz quando sai, ele já quer, com aquela ânsia, arrumar o... Travou de novo? Uma pena, mas ele ia falar arrumar um emprego. Eu entendi, é isso mesmo. A pessoa quer fazer tudo o que ela não fez ao longo de uma vida na primeira semana quando ela sai de uma internação. E olha, gente, não precisa ser só a internação, não. Ele falou que essa frustração já era recaída. Às vezes você tem um filho, uma filha que está aí meio que procurando ainda o seu caminho e aí você quer ajudar e você coloca um monte de metas, enche a cabeça desse filho querido, dessa filha, falando que você precisa fazer isso, 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 isso. E no final das contas, quer dizer, não são metas possíveis e a pessoa acaba se frustrando e aí que fica mais difícil e acaba não fazendo nada. Olha que interessante. Essa conversa de amor de gente é para todo mundo. Eu digo que é um programa de qualidade de vida. Então, preste atenção, porque, no mínimo, você vai aprender muito. Se colocar em prática, você transforma a sua vida e de quem você ama. Tá certo? Tá certo. E quando a gente fala em transformar a vida, aqui a revista do Amor Exigente, com essa capa maravilhosa, nada muda se eu não mudar o sexto princípio comportamental básico do Amor Exigente. O meu comportamento mudo do outro, do outro mudo o meu. Então, se continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos obter sempre os mesmos resultados. E no Amor Exigente, a gente pretende ficar cada vez melhor. Anota aí o WhatsApp do Amor Exigente, a gente peça o link para participar das reuniões online. É o 19-9-844-9-8044. 19-9-844-9-8044. Gente, é ligar lá e falar por favor, eu preciso, quero entrar num grupo online, elas já vão te mandar o link. Se você quiser entrar no site para conhecer mais toda a metodologia, amoresigente.org.br. Inclusive, você pode assinar a revista, que é maravilhosa e tem muito conteúdo bom para a gente. Certo? Certo, e este tempo de quarentena, ela está disponível gratuitamente no nosso site e no nosso WhatsApp. A Tininha vai fazer um acolhimento de amor exigente. Muito bem. Muito obrigada. Tininha, capricha aí. Aliás, deixa eu mandar alguns beijos. Quero mandar um beijo para a vó, a dona Luísa Coutinho, que é a dona Vânia. Ela está lá em Maceió. Olha, está em São Paulo? Deve estar com uma saudade da turma toda, né? Um beijo para a dona Vânia, que está assistindo ao programa. Quero mandar um beijo também para a dona Inês. Um beijo grande. A dona Inês não perde o programa. A filha dela falou, manda um beijo para a dona Inês. Né, Elaine? Um beijão, viu? Para você e para a sua mãe. Aliás, um beijo para todos vocês que estão aí acompanhando as minhas lives. Vocês falam, manda um beijo. Gente, são muitos nomes, mas vocês moram no meu coração, estão nas minhas orações. Mas muito obrigada pelo carinho.